Se cada fotografia rouba um pouco da alma, não será possível que eu desista de partes da minha cada vez que eu tiro uma foto? Polícia! Eu preciso de ajuda, eu não consigo sair. Tudo bem, me diga o que está acontecendo. Eu não sei, tem alguém aqui, eu não consigo botar ninguém. Tem alguém aí agora? Tem. Fica na linha comigo, tá bom? Tá bom. Eu tô... Eu tô... Você tá no quarto? Eles estão no final do corredor. Você consegue ouvir-los? Tá ferido ou coisa assim? Ai meu Deus, eles me encontraram, são reais. Tá bom, fiquem na linha comigo, tá bom? Eu tô ouvindo as pessoas gritando. Sai daqui! Acho que perdi o contato. Tim? Ele não responde. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terceiro andar, quarto do cliente. Não tem nada aqui, vamos entrar no corredor. O que foi? As meninas reportaram algo acima delas e não consigo verificar. Quer dar uma olhada? Pode deixar. A CIDADE NO BRASIL Fila, que nem um dominó, mas faz barulho. Por isso, os dutos expandem. Nada de fantasmas. Nada de fantasmas. Dessa vez. Ah, que bom. Tá bom. Terminamos? Sim, terminamos. Certo, então corta. Uou! Certo, pode parar com isso. Sou o único que diz corta. Não. Mas o que mais você quer? Algo excitante. É, eu fiquei sabendo que amendoim é excitante. E você tem que parar de se atrasar. Obrigada, Bruce e Linda. Espero que fiquem à vontade na casa de vocês agora. Escuta, nós não vamos parecer dois idiotas completos na TV, não é? Não, não. Claro que não. Eu também teria me assustado com o que está acontecendo. Mas felizmente se livraram e não é nada. Muito obrigado. Obrigado. Legal. A gente se fala. Se cuidem. Tchau, tchau agora. Tá legal. Agora tem um anúncio para fazer e não é certeza ainda, mas... Estamos em negociação com o Sci-Fi. Não é possível. Não brinca. Sério. Sim. Então, se não for pedir muito, por favor, façam o que eu digo. E se eu pedir um pouco mais de entusiasmo... Mais um sinônimo para excitante. E obedeçam e pronto. Isso se quiserem sair da internet e aparecer em rede nacional. Tá? Eles querem mais dos bastidores, então... Câmeras ligadas o tempo todo. Vai, quero saber o que temos mais para filmar. É, ouçam esse endereço. Avenida Lennox 311, Edmond Hills, Nova York. Uou, parece que nos últimos 300 anos tiveram 14 assassinatos não resolvidos nesse endereço. E os vizinhos juram que o lugar é mais assombrado. E agora o local está vazio. Tá legal. Lisa, nos leve para a Avenida Lennox no 311, em Edmond Hills. Como sempre, três dias. Billy, acorde cedo. Conecte os cabos e o áudio. Stacy, Lisa, eu quero que vocês pesquisem e encontrem tudo o que puderem sobre este lugar. Tá bom, vamos lá. Você pode definir cedo? Você pode definir cedo? Conecte os cabos. Hey, tell me what you want. You can't have it free, but how much you want, how much you need. I don't give a fuck what you're fucking with. Unless you cry. Couto satânico preocupa a polícia local. A casa assombrada. I don't give a fuck what you're fucking with. I don't give a fuck what you're fucking with. Hey, Jamie. Hey, Jamie. Me ajuda com isso, cara. Com o quê? Eu acho que eu quebrei, eu sei lá. Eu acho que deu um curto bem aqui, ó. O que você fez? Sei lá. Aqui. Cara, o que foi isso? Eletrocutar é engraçado. Você não pode fazer isso, cara. Era brincadeira. Eu vou comprar outro café pra ele, tá bom? Mas não é só isso. Você tem que parar de fazer palhaçada. Isso não tem mais graça. Ah, cara, você faz isso o tempo todo. Amadurece. Olha só, é engraçado. Eu achei que os irmãos mais velhos fossem mais solidários, mas você nunca fez isso. Tá bom. Tudo bem, eu perdoo você. Eu perdoo você. De agora em diante, eu vou participar. Chega de pegadinhas, chega de maconha. A casa tá tremendo. O papo foi bom. Um passo de cada vez. Beleza. É isso aí. Tamo indo. Lá pra casa. Vamos fundo. Fazer de tudo. Feliz aniversário, querido. É o meu aniversário. Tá bom. E o que você vai querer de presente? Uau, muito... Muito gentil da sua parte. Nada além do que eu tenho agora. Tá bom, continua. Tá bom. Ah, peraí. Deixa eu ver quem é. A gente tem que ir. Tudo bem. É aqui que se pede autorização? Qual autorização? Eu tenho um programa, ele se chama Investigação Fantasma. E eu tô esperando uma autorização. Ainda não tá pronto. Beleza. É... Onde é que é o banheiro? É, eu não tô falando que eu vou fazer o... Número dois ou o número um, tá entendendo? Eu não falo mais essas coisas desde que eu encontrei o Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. É por ali, né? Valeu. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos nessa. Bom gosto, são muito talentosos. Eu vou colocar perto do quadro das flores. Tá, será que alguém pode ligar pra ele? Relaxa, ele tá vindo. Viu? Ei, pessoal. Aí, desculpa, hein? Que bom que você veio. Espera, eu esqueci uma coisa. Isso é sério? Eu já volto. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, alguém ligue a minha emergência. É sério. Eu enganei você. Não, você não me enganou. Enganei sim. Não passou nem perto. Você não tem moral pra dar sermão no seu irmão depois de uma palhaçada dele. Eu falei que eu sou bom nisso. Não, cai fora. Me deixa em paz. Dá um beijo pra Sarah. Não, ai, credo. Toma sua mão de mentira. Valeu. Finalmente. Prontos? Nós estamos a caminho da Lenox 311. Foram 14 mortes sem explicação. Espera um pouquinho. Eu vou fazer só uma... E... Ação. Ok, estamos a caminho da Avenida Lenox 311. Foram 14 mortes sem explicação. Assassinatos. Assassinatos desde 1692. E a princípio, o lugar abrigou sete organizações, inclusive uma igreja. Eu só vou começar a filmar. Tá bom, tá bom. Rapidinho, é sério. Certo, vou filmar nosso caminho. Ação. Tchau, tchau. 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 Jame, é muito original. Jame, se você estava aqui o tempo todo que estou trabalhando, isso não é legal. Tchau. Tchau, tchau. 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 E por que ele procurou você? Talvez porque eu seja a produtora de um programa na internet sobre casas assombradas e ele tenha uma. Bem, eu quero o foco. Eu quero ele nas câmeras. Tá, consigo o endereço dele. Uau. Todos eles foram encontrados. O quê? Crucificados. Como assim, crucificados? Olha. Todos na X-311? Todos na Rua Lenox 311. E alguns deles têm esses símbolos estranhos marcados dos sujos. Sobreviventes do Holocausto? Eu não sei. Eles estão todos apagados. São investigações secretas dos homicídios em andamento. Mesmo há centenas de anos? Não há um tempo limite para um assassinato. Não há um tempo limite para um assassinato. Então. Stacy! Oi. Você falou com o dono. O tal Wellington, sei lá o nome dele, convenceu ele a aparecer na frente das câmeras? Ah, é, eu falei, mas ele não vai fazer isso. Ih, eu não tô nem aí. Isso é o que eu quero. Bom, ele não pode. Deixa eu falar com ele. Não. Por que não? Ah, porque... Porque ele tá... Tá o quê? Tá morto. Você tá falando do quê? Na internet diz que ele é o dono da casa? Na internet diz um monte de besteira. David Ellington, nascido em 1865, morto em 1934. Atestado de óbito de Nova York. Até então, ele foi o único dono deste lugar. E... Morreu aqui. Quem tá fazendo contato com você? E por que que ele tá fingindo que ele tá morto? Eu não sei, mas posso descobrir. Isso, por favor. E enquanto faz isso, descubra de quem há a casa agora. Assim eu vou saber quem vai me processar por invasão. Valeu. Se você não é Wellington, então quem é você? Eu sou o novo... Billy! Billy! Ele fez um bom trabalho aqui. Vamos ver se tá tudo certo. Ah, eu vou colocar um pouco de áudio. Checo, andar de cima primeiro. Se o Billy estiver lá em cima, manda ele descer. Não pode pegar um pouco de áudio. Ah, eu vou deixar tudo certo. A meia, eu vou deixar você pegar tudo certo. Nem. Não, Deus vai chegar. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Station! Gary! Jamie! Gary! Droga! Droga! Não! 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 Por favor! Por favor, para! Não! Por favor, não me mata! Por favor, não! Para! Não! Por favor! Para! Por preta! Não! Pegamos você! Fala-se! Pegamos você! É sério, meu amigo. Você precisava ver sua cara. Cadê o Billy? Eu sei tanto quanto você. Espera, ele não fez parte disso? Ajudou com o plano, mas não participou. Eu acho que ficou bom. É. Os furos. Ficou muito bom. Você gostou, né? Eu amo vocês. E estão demitidos. Assustei pra caramba. Me pegaram. É. 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 Tá bom, tá bom, tá bom. Nós vamos fazer um programa hoje à noite ou não? Vamos trabalhar. Nada do Billy? Nada. Eu vi todos os vídeos que nós temos e com certeza ele não tá aqui. Eu vi ele preparando tudo mais cedo, mas não vi ele sair. Beleza. Eu vou lá fora. Vê se o sinal tá melhor. Caramba. Não tem sinal. Ei, Chin. Droga, duas barras. Chin. O que foi? Billy? Billy? Fala sério, cara. O que você tá fazendo? Droga. Por que você complica minha vida, hein? Por que sempre tá fazendo drama? Você não entende. Não entendo o quê? Ei, ei. Olha pra mim. Desliga a câmera. O que acontece com a bola? Jimmy. Vamos lá, Billy. Billy, vem. Eu não consigo voltar lá. Tá. Pode ir. Tá bom. Escuta. Isso não é uma bola fantasma. Não é uma coisa sobrenatural. É uma bola comum. Não, não é não. Viu só? Não tem nada aqui. Billy, tem uma explicação lógica pro que acha que pode ter acontecido aqui? Como é que você pode não acreditar no mal depois do que vimos? Paranormal ou não? Se você acredita no mal, então tem que acreditar em Deus. E Deus vence o mal. Não vence? Olha. Você fez um excelente trabalho. Preparando tudo lá dentro. Sim. Não, é sério. Fez mesmo. É sério. Então por que você não entra? Pra ver como se sente. Você pode sair novamente se... Enfim. Você tá pra ver como se sente. E também. Você vai ter acontecido. Entendido. Olha, independente do que acha que tenha acontecido, ele assustou pra valer. Eu nunca vi ele assim em toda minha vida. Eu tô... tô preocupado com ele. É. Acho que a gente devia entrevistar ele. Olha, eu acho que ele tá brincando com a gente, mas se realmente vier alguma coisa, a gente devia filmar ele. Pelo menos ajudaria com alguma coisa. Eu tô te pedindo pra desistir. Tim, essa é uma excelente história. Por favor. Falou. É claro. Valeu. Falou. Aí, eu não quero fazer isso. Certo. Agora. Olha, eu não vou fazer isso. Não. Eu não vou mesmo. Tá legal? Por favor, Billy. Tá bom. Por que você não senta na beirada da cama, bem aqui? Ah, eu não quero mesmo fazer isso. O Tim falou que precisamos. Tá legal? Então, me fale sobre a bola. Tá me sacaneando? Eu não tô. Eu não vou falar nada. Eu não tô. Sério, olha. Sei que você e o Tim não concordam com tudo em relação a Deus e aos fantasmas, mas você sabe que eu acredito. Eu tô com você nessa. Olha, mesmo que não goste de mim. Nós já discutimos isso no passado sobre outras coisas. Pelo menos eu sei que você acredita no mesmo que eu. E isso é tudo o que realmente importa na vida. Sério? É, porque eu não sabia que você era um homem de Deus. Vai lá. Claro que sabia. Agora. O que viu quando tava sozinho? Não vai querer saber. Ah, sim. Eu quero. Olha, acredita em mim. Não vai querer. Por favor, Billy. Bom, eu vi um monte de gente morta. Ah, é? Quem, por exemplo? Você, por exemplo. Stefan, eu falei pra desistir. E eu falei que daria um ótimo programa de TV. Tente se lembrar, é o que estamos fazendo aqui. Um programa de televisão. E eu espero que ele levante a nossa moral. Então entenda isso de uma vez. Tente se lembrar, é o que estamos fazendo aqui. Câmera, mas não aponta pras luzes. Só aponta pra cá. Tá legal. Opa. O que mais vai pegar? Tá. Alguém me dê algo pra colocar na televisão. Estamos preparados? FVA e lasers pronto. E a câmera infravermelha foi substituída, né? Billy? O que? O Stefan perguntou sobre as câmeras. Ah, tá. Valeu. Pronto. Você tá linda. Obrigada. Cadê o Jamie? Eu não sei, mas precisamos dele. Billy, pega a câmera. Tá bom? Você tá bem? Tô, claro. A gente pode dar uma ensaiada rápida? Sim. Colocamos câmeras e sensores de movimento em todos os cômodos. Nós temos visão noturna pra mais tarde. Lasers, câmeras térmicas. E isso tudo será transmitido no monitor. Chamamos isso de central de cômodo. Capturamos tudo o que acontece. Ou não. Vili, vamos lá. Tá. É... Não querem começar aqui embaixo? Vamos gravar, tudo bem? Tá, tudo bem. Pessoal, temos movimento no quarto de cima. O quê? E tem alguma coisa na frente da casa. Tá, entendi. Vamos checar. Vamos ver o movimento relatado. Droga! Droga! Fala sério, Jamie. Pra trás. Eu tenho que filmar isso. Desgraçado. Para, para, para. Foi muito bom. Não teve graça, ô babaca. Você mereceu. Ai, quer saber? Vai se ferrar, ficar longe de mim. Foi só brincadeira. Aí! Relaxa. Ei, já deu. Já chega de bobeira. Tô falando sério. Já chega. Temos um programa pra fazer. Billy. Pessoal, cadê o Billy? Ele foi lá pra fora. Deixa ele se acalmar um pouco. Ele vai ficar bem. Sério. Tá legal. Temos um programa pra fazer. Então chega de brincadeiras. Tá legal? Ahm... Opa, tem um movimento. Dessa vez é sério? Chega de brincadeiras. Sem pegadinha. Quarto da frente, segundo andar. O que foi isso? Pareceu um terremoto. Talvez seja o transformador funcionando. Patos grasnando, sei lá. Tá entendendo esse barulho? Tô, sim. Tá vindo do quarto? Isso. Tem mais movimento. Onde? Parece que tá bem na sua frente. Tá todo mundo percebendo, né? Não é nenhum de nós. Tem certeza que não é o Billy? Ele não tá na casa. Vocês ouviram? Tá ficando mais alto. É, com certeza tem alguma coisa se movendo por aí. Gente, seja o que for, tá vindo do outro lado daquela porta. Tá bom. Descartamos um dos membros da equipe se movendo dentro desse quarto. Então, é hora de dar uma olhada. Gary, não tem nada aqui. Gary, procure o Billy de novo. Todo mundo procurando o Billy. Billy! 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 Eu não tô vendo ele pela casa. Billy! 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 Gary. O quê? Gary. Gary, dá uma olhada nisso. Caramba. Stephen, dá uma olhada nisso. O quê? Billy, é sério? Alison, o que você tá fazendo? Você que tá ajudando ele? Alison! É sério! Tirem ela daí. O que tá rolando? Ouvi um grito? Abre essa porta, droga. Chamem a polícia. Tô tentando, mas não tem sinal. Ei! Socorro! Mas o que é isso? Desculpa, tem sinal? Não. Vamos, temos que ir. Não, mas a gente não pode deixar a relativa aqui. Amor, não é seguro, temos que ir, a gente volta depois. Socorro! 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos sair daqui. Fiquem juntos. Tchau. Tchau. Jame! Jame! Meu Deus! Temos que retirá-lo daqui. Pega-o! Jame! Não consigo. Vem, traze-o aqui. Vem cá. Ele está muito machucado. Põe-o no chão. Você consegue. Vai dar certo. Calma. Pessoal, a gente precisa de ajuda. As luzes não param de pescar o que foi. O que aconteceu com ele? Se bateu contra a parede. Ele se bateu contra a parede? Quantas vezes? Fala sério, como pode não acreditar que tem algo paranormal nessa casa depois de tudo que... O que eu vi com os meus próprios olhos foi a Alison presa na parede, o dia me tropeçando no porão e batendo contra a parede. Não está acontecendo nada de paranormal aqui. Alguém matou a Alison. Eu vou descobrir quem foi. Ou podemos deixar a polícia resolver isso e podemos descobrir um jeito de sair daqui. Como se não dá para abrir as portas nem as janelas? Qual a sua explicação para isso? Tem algum símbolo nos puços dela? Que? Alguém vai ver se a Alison tem algum símbolo nos puços. E filme? É a Alison. É bom para o programa? Ela não vai voltar a viver tão cedo. Ah, tá legal. Me dá isso aqui. Mas o que é aquilo? Eu não sei. O que estão vendo aí? O que estão vendo aí? É a mesma coisa da casa dos Murphy. Não tem nada. Mas vamos continuar procurando. Espera aí. A gente tem internet? Não. Eu estou checando nossa base de dados, mas não temos energia. Eu rastreei algumas informações na internet e vi que essa página foi atualizada ontem. Mas quem atualizou? Parece que é a esposa. Ela está viva? Não. Ela teria 100 anos de idade. Não. Ela... Ela está morta. Morreu logo depois dele, em 1935. Como ela morreu? Ela foi crucificada. Gary, o que foi? Eu não sei, eu não sei. Tem movimento, mas não tem nenhum corpo. Um laser captou uma força eletromotiva. É como se um exército estivesse se movendo em direção da... Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Draga! Não, não. Sem números. Tenho movimentos no andar de cima. No quarto da frente. Eles não podem me alcançar aqui. Stacy, fique aqui. Não, eu não vou ficar mesmo. Stacy! Cadê o Billy? Ele está no escritório. O que ele está fazendo? Agora eu tenho movimento no quarto dos fundos também. Gary, captou isso? O que foi isso? A porta bateu, eu não vi nada no vídeo. Negativo. Espera, tem alguma coisa. Onde? Eu acho que está na sua frente. Mas não tem nada aqui. Talvez seja um eco, uma leitura falsa. Cara, eu estou falando, tem alguma coisa na sua frente. Está atrás da porta. Está bom, estamos ouvindo. Nós vamos entrar. Três, dois, um. Gente, não tem nada aqui. É, eu sei. Nem aqui foi embora. Simplesmente foi embora. Não tem nada aqui também. Droga. Ei! Ei! São números. Os símbolos nos pulsos são números. É bíblico, é hebraico. Se parece com o árabe, a gente não sabia que tinha que ser lido da direita para a esquerda. Jim! Stacy! Vem! 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 Eu vou lá, Stefan. A CIDADE NO BRASIL Alguém vai dizer alguma coisa? Querido Deus dos Céus, por favor, receba estas almas inocentes e mostre a misericórdia e o perdão às almas perturbadas que as tiraram de nós. Como é que é? Almas perturbadas? Nossos amigos, a minha amiga, Lisa, foi assassinada. Ela foi pregada na parede com pregos. Não estamos lidando com simples almas perturbadas. Estamos lidando com assassinos doentios. Vamos lá, Gary. Ele só está tentando... Tentando o quê? Ele está agindo estranho desde que a gente chegou aqui. Sério? Eu acho que você nunca me viu assim tão sereno, irmão Jamie. Me atrevo a dizer que estou me comportando até melhor. Vai se ferrar. Ei, para. Jamie, para. Fala sério, cara. Olha, está todo mundo com medo e estressado, mas a gente tem que se acalmar. Nós estamos sendo mortos um por um e você é o único que... Tá bom, já chega. Eu disse, chega! Olha, a gente tem que ficar junto, pessoal. Eu sei, é difícil, mas não podemos permitir que isso prejudique o que nós acreditamos. Nós nos conhecemos. Stacey, você tem ideia de quem ou o que está fazendo isso? Tudo bem. Billy. Bom, eu concordo com Stacey. Não acho que seja humano. Tá, seja lá o que for. Não é nenhum de nós. Então vamos parar de desperdiçar energia pondo a culpa no outro. Pense no que é importante agora. Como continuar vivo. Você entendeu? Continuar vivo. Não desperdiçar energia. Tchau. Como é que ela está? Queria que tivesse cuidado melhor de mim. Do que você está falando? Quando? Nessa vida. Billy, fala sério. Eu sou seu irmão. Eu não ia deixar nada acontecer com você. Certo? Está funcionando? Sim, tá. Mas a gente só tem mais cinco minutos de bateria. Ah, não. Billy. O quê? É um total de 50.048. Como sabe disso? É um número total de pessoas desde que Cristo foi crucificado que foram assassinadas. E tem os mesmos números hebraicos nos pulsos deles, incluindo a Alison. E eu achei que aquelas fotos fossem confidenciais por terem aquelas faixas pretas. E quanto às pessoas que morreram antes das câmeras existirem? Eu invadi a NASA e redirecionei foguetes quando tinha 14 anos. Não eram drones? Eram foguetes. Espera aí. Então, 50 mil pessoas foram mortas com o mesmo número nos pulsos e ninguém nunca ouviu falar disso? Nos últimos dois mil anos, foram cinco bilhões de pessoas assassinadas. 59 mil é um milésimo de um por cento. Isso é menos de cinco pessoas por ano. O que não é suficiente para chamar a atenção de uma coisa em série. Nem para os números no pulso e nem por todos eles serem filhos de padres. Deus disse para Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Quando ele estava prestes a fazer isso, Deus disse, pare. Só o fato de estar disposto já basta. O novo está fazendo o mesmo. A Alison foi um número 59 mil e 48. Eles precisam de mais uma pessoa para chegar a 59 mil e 49. Por que é 50 mil? É o número de pessoas que eles têm que matar? É 9 elevado à quinta potência. A Kabbalah diz que o número demoníaco é 2. O número de Jeová é 7. 7 mais 2 é 9. Esse número continua aumentando. O número demoníaco final é 9. E eles acreditam que há cinco anjos da morte que compõem a ordem demoníaca. Logo, 9 elevado à quinta potência. Tá legal. E o que tudo isso tem a ver com o Billy? Dá uma olhada. Se eu pudesse, ainda ia querer trazer um bebê para esse mundo. Claro. Com tanta maldade. Para que expor uma alma doce e inocente a isso? Por isso mesmo é que nós devemos trazer almas inocentes para este mundo. Até que seja a única coisa que o mundo conheça. É algo bonito de se acreditar. Com todo o meu coração. É assim que eu te amo. Com todo o meu coração. E nosso pequeno... Filho ou filha. Africano, chinês, colombiano... Ou de Nova Jersey, vai ser a alma perfeita para nós dois. Com todo o meu coração. Bom, depende de qual parte de Nova Jersey, mas... Eu entendi. O número demoníaco é dois. O número de Jeová é sete. Sete mais dois, é nove. O número da cada é dois. O de Jeová é sete. Sete mais dois, é nove. O número de możn效 é dois. O número de Jeová é sete. Sete mais dois, é nove. O número da Czyba é um número de Jeová é sete. Sete mais dois, é nove. Cada dos mil não estão lá dentro ou pelo núcleo dos mu願い. Já problemas de Jerusalém são qualquer um. Não acontece o suficiente. É melhor a gente ir. É melhor a gente ir. Carrie. Oh, meu Deus. Que droga. Oh, meu Deus. Que droga. A CIDADE NO BRASIL Por quê? Por que você não deixa a gente ir? Por que não deixa, por favor? O que você quer da gente? Droga! Não! Deixa a gente ir! Por que não dá pra gente sair? Não! 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 Não, amor, a gente tinha que ir embora, a gente tinha que sair, eu não tô entendendo. Vem cá. Eu não tô entendendo. A gente vai ficar bem. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. A gente vai ficar bem. A gente vai ficar bem. Fica calma. Vem cá. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É COMO.... COMO VOCÊ SABE... Bem, olha só, ela precisa descansar Ela passou por muita coisa Vocês passaram por muita coisa Tudo que eu posso dizer é parabéns e boa sorte para vocês dois A Casa Assombrada Música 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 Música